Música Está garante a lição suco e a fase da rua que se lau dia clio. Secretaria do Técnico e Administração Eleitoral, Caistai, halou na distribuição, material e lição, se fixou com a etapa da rua que o administrador posto no município na região administrativa especial, o AICU-Ciambeno. Nune, diretor-geral está e garante a lição de liderança comunitária e a fase da rua que se lau dia clio no lais liu. Geralmente, o público participa, assiste a situação certa que acontece no dia 28. Não tem nenhum problema para que a dona cita na redação de... Que o aluno não for da rua, mas o governo não for da rua que o governo. Agora vamos lá na conferência de imprensa, nós vamos lá na relação à preocupação da rua na UFAM. Mesmo não, eu estou atendo com a questão da UFAM, que ligam tecnicamente, não é, não é, tem uma intervenção. Usa para autorizar o município, está no município, a moto com o Seneca do município, o lori rigoroso, ali, a cliutã, e a preparação, a torna-se, os tecnicos rúmulos, acontece-se pela falha, e a segunda volta, o processo, o processo, não é, tanto a primeira volta, ou a segunda volta, não é, a fata-se, a base legal, só que, a segunda volta, a situação, se lá acontece, a necessidade, a primeira volta, porque agora, só o hílio, o hílio está no sítio da aldeia, a delegada, a posição ser, eleito, eleito, dia 28, dia 29, então, o processo, se lá, o diretor-geral de centralização, o governo local, e o ministério, a administração estatal, eleição, suco, atu lá, o dia, depende, base-se, um serviço, que organiza, e a mesa. Eu tenho um apelo, que está, bem melhor, de habilitar, a fase, eleição, segunda volta, segunda volta, vai ter 271, suco, e o candidato, a apresentação, vai ter eleição, a fiar, que está, depende, da gestão, eleito, gerente, gerente, meja, mas, tem que usar o mecanismo máximo, atu, labela, como suco, questões, ero, Roma, e, renova. Total, boletim, nebe, distribui, basuco, atos, rua, rito, nulo, resenida, e, município, sanulo, resenrua, norai, ou, hamuto, gregun, atos, rito, resen, quarta semana, lhe, se reunião, conselho, ministro, delibera, ou, de, tolerância, ponto, e, alor, sanulo, resen, tolo, fula, novembro, ba, funcionário, agente, no, trabalhador, deba, serviço e administração, direita, estadunidense, onde participa, e a votação, da rua, pela eleição, suco, Celina López, Adérito Simenas, GMN.